Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal 101 Coalhinhos. Hoje vamos falar sobre 12 coisas que os coalhinhos odeiam. No outro vídeo anterior eu falei de 12 coisas que os coalhinhos adoram, portanto este vídeo vai ser 12 coisinhas que os coalhinhos simplesmente odeiam e que vocês não devem fazer. Antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de deixar já o vosso like, que é uma forma gratuita de vocês apoiarem o canal e o meu trabalho. Não se esqueçam também de pôr o sininho ativo para receberem as notificações. E claro, se vocês estão a passar aqui pela primeira vez neste canal, subscrevam-se. É uma forma que vocês têm de apoiar o canal, de apoiar criadores de conteúdo. Portanto, subscrevam-se, venham fazer parte da família 101 Coalhinhos e vamos então começar este vídeo. Somos a família 101 Coalhinhos. Somos recém-designers e amantes de coelhos e partilhamos a nossa história enquanto criadores responsáveis. Partilhamos o nosso amor pela jardinagem com o desejo de nos tornarmos autossustentáveis na nossa terra. Reciclamos e reutilizamos, poupando ao máximo para a proteção do meio ambiente. Confira dicas criativas aqui no nosso canal e também no link das nossas redes sociais em baixo. A primeira coisa que os coelhinhos odeiam é temperaturas altas. Eles simplesmente detestam o calor. São animais que se dão melhor no frio do que propriamente em temperaturas altas. As temperaturas amenas que eles gostam mais são entre os 10 e os 15 graus. Muito mais que isso, mais que 30 graus, eles já estão em sofrimento. Portanto, o limite mesmo são os 20 graus, mas o ideal mesmo é estar entre os 10 e os 15 graus. Se vocês moram num local onde neste momento estão no verão, por exemplo, aqui em Portugal, estamos a começar a ficar nas temperaturas mais altas. E é importante manter os coelhinhos refrescados. Refrescar as orelhas dos coelhinhos é a parte essencial, porque é através das orelhas que eles controlam a temperatura corporal. Portanto, em dias muito quentes, vocês podem pegar numa garrafa gelada com água, colocar um pano por cima e passar em cima das orelhas. É uma forma de refrescar o coelho e dele ficar com a temperatura corporal mais amena. Temperaturas muito altas podem sim provocar ataques no coelho. O coelho pode simplesmente ficar desesperado, com muito, muito calor. Não se esqueçam que os coelhos têm uma polagem muito densa, têm mesmo muito pelo. Portanto, temperaturas muito altas podem sim causar problemas graves. Por isso, é importante mantê-lo fresco, especialmente em locais onde é mais árido ou até mesmo no verão. Já tenho um vídeo aqui no canal a ensinar vários truques para refrescar os vossos coelhinhos. Vou deixar esse vídeo aqui linkado aí embaixo ou no iCard acima para vocês poderem conferir. Segunda coisa que os coelhinhos não gostam é de alguns cheiros. Cheiro de orina ou cheiro de sangue pode ser algo que os coelhinhos odeiam e afastam-se, porque pensam que são predadores que estão naquela área e ficam com medo. Cheiros como vinagre, alho e malanguetas são, sem dúvida, cheiros que eles não gostam e tendem a afastar-se. Eles são super sensíveis a nível de olfato, através do olfato que eles conseguem reter várias informações, seja territorial, seja de perigos, seja muita coisa, através do olfato que eles comunicam. Portanto, ter cuidado com os cheiros que vocês têm em casa, se vocês têm em casa outros animais, tentar mantê-los longe do espacinho dos coelhos vai ser muito bom para mantê-lo tranquilo e calmo e, sem dúvida, protegido. A terceira coisa que os coelhinhos odeiam é estar sozinhos. Os coelhos são, naturalmente, animais muito sociáveis e vivem em bando com outros animais. Sempre em pastos, a correr pela natureza, eles são animais que, naturalmente, vivem com outros coelhos. E, se vocês não têm um segundo coelho, e eu sei perfeitamente que é super difícil os coelhos aceitarem outro coelho, é um processo muito complicado, passam por vários rituais para conseguir ganhar a confiança uns dos outros. Portanto, se vocês só têm um coelho, têm que garantir que vocês estão presentes, vocês são a família dele, portanto, vocês têm que lhes dar muita atenção. Caso contrário, eles podem ficar muito solitários, desenvolver ansiedade, stress, desconforto. Portanto, garantir que o vosso coelhinho tenha atenção diária dele é muito importante. A quarta coisa que os coelhinhos não gostam, que odeiam mesmo, é não ter um local no seu habitat que ele se consiga esconder, que seja uma toca, um esconderijo, um local mais escurinho. Quando eles não têm um sítio para se esconder, pode provocar ansiedade, stress, desconfiança e eles não vivem muito felizes. Portanto, ter um sítio onde eles se consigam esconder, seja uma caixinha de cartão, seja uma toquinha, uma casinha, é essencial que eles tenham algum sítio para se esconder, porque eles são animais que naturalmente, na natureza, fazem tocas debaixo da terra, tocas escurinhas, para se protegerem de predadores, para se manterem mais frescos, para ter as suas crias, formar as suas colónias. Portanto, é super natural para eles terem espaços escurinhos e terem realmente tocas. Se não tiverem, eles podem desenvolver realmente ansiedade, podem não se sentir confortáveis e estar constantemente alerta à espera que venha um predador e realmente ter uma toca pode inclusive salvar a vida dele em caso de algum predador, do nada, chegar, ele tem um sítio para se esconder, portanto pode realmente salvar-lhe a vida e é muito importante ter um sítio no espacinho deles onde eles se consigam esconder. A quinta coisa que os coelhos não gostam é de socializar com predadores. Eu sei que a imagem de ter, se calhar, um gatinho ou um cão juntamente com um coelho pode parecer uma boa ideia, mas na realidade os coelhos não se dão muito bem com predadores. Só de cheirar um predador nas redondezas eles já podem ficar stressados e ter problemas a nível cardíaco, porque ficam demasiado stressados e realmente não é boa ideia. Claro que há exceções à regra, há coelhos que se dão bem com outros animais que sejam predadores, como gatos e cães. No entanto, para segurança, eu nunca confiaria num cão junto com um coelho ou num gato junto com um coelho ou qualquer outro predador juntamente com o coelho, porque nunca se sabe os instintos naturais deles e pode calhar mal, portanto ter cuidado com isso, ter sempre o vosso coelhinho de parte do resto dos animais da casa é essencial para manter tudo bastante organizado, ser um ambiente melhor para o coelho e muito menos stressante se ele se mantiver num espaço onde não tem outros animais a viver como ele. Sexta coisa que os coelhinhos odeiam são barulhos altos. Os coelhos são ultra sensíveis a nível sonoro, eles realmente ouvem muito, muito bem tudo. Portanto, tudo o que é portas a bater, muito agressivas, motos, caminhões, ambulâncias a passar na rua, trevoada, foguetes, tudo isso, até secadores e aspiradores, são motivos para o coelho ficar completamente em pânico e estressado e ele pode morrer de ataque cardíaco, simplesmente de stress e pânico, por isso é muito importante vocês terem atenção, barulhos muito altos em vossa casa e realmente tentar evitar ao máximo esses barulhos muito agressivos. Sétima coisa que os coelhinhos odeiam e que vocês nunca, jamais devem fazer é dar bem ao coelho. Tanto provoca stress como não é natural e eles podem ganhar vários problemas pelo ato de tomar bem. Além de não ser natural, eles têm uma pelagem muito densa e quando é molhado até à raiz, eles podem realmente ganhar fungos e bactérias, simplesmente porque é super stressante para eles serem secados com um secador, como eu já referi anteriormente, barulhos muito altos, stressa muito o coelho. Além disto tudo, ele também pode ganhar problemas, como eu já disse, de pele, fungos, bactérias e também quando ele está a tomar banho, movimentos bruscos podem fazer com que ele quebre a espinha, que ele simplesmente se magou e não é seguro e não há necessidade para lhes dar banho. É um pânico tremendo para o coelho e realmente não recomendo vocês darem banho nem pensarem em dar banho no coelho. A oitava coisa que os coelhinhos não gostam é quando lhes oferece feno que não é feno, é palha. Portanto, tudo que é feno amarelado, tudo que são fios muito fininhos, amarelados, com pó, esse tipo de feno não é bom para os coelhos, os coelhos não gostam, eles não comem, não lhes faz bem, é terrífico, portanto os coelhos gostam mesmo, é de feno verdinho, fios grandes e grossos, feno de timothy ou feno da montanha, são fenos muito bons que eles adoram e o mais importante de tudo é que seja muito verdinho e com menos pó possível. A grande coisa que os coelhos detestam é que andem atrás deles. Os coelhos são presos no seu mundo natural e naturalmente quando sentem que alguém nos está a perseguir, eles começam a entrar em pânico. Se vocês começarem a perseguir o vosso coelho, começarem a andar atrás dele, a correr atrás dele ou simplesmente persegui-lo com os olhos, estar constantemente em cima deles, a olhar para eles do género como um predador, eles começam a ficar com muito medo de nós humanos e começam ali a quebrar a confiança e depois começa a ser muito difícil de conseguir reatar essa confiança porque eles ficam com medo, acham que nós humanos vamos comê-lo, somos um predador. Portanto, evitar ao máximo andar atrás dele, isto especialmente para crianças porque geralmente as crianças não têm muita noção e começam a correr atrás do coelho, querem fazer meninos ao coelho pegar no coelho. Isso tudo provoca um stress imenso, um pânico total no coelho e não é de facto algo que eles gostem. A décima coisa que os coelhinhos não gostam é de espaços pequenos. Na natureza, como eu já referi, eles andam em bandos, eles estão livres a correr, correm muito, adoram, adoram correr. Eles nasceram para saltar e para correr, o design das pernas deles está preparada para correr, por isso é natural que eles adorem espaços grandes para conseguir dar os seus binkys, os seus zoomys, que são basicamente expulsões de energia, que é quando eles estão a correr de repente contorcem o corpo. São momentos muito, muito gratificantes de donos de coelhos a desistirem e eles só fazem isso quando têm espaço suficiente. Quando eles estão constantemente dentro de uma gaiola, eles começam a desenvolver depressão, agressividade, extremamente territoriais perante o espaço e até podem desenvolver problemas a nível físico, como na coluna ou nas perninhas, começar a atrofiar, simplesmente porque não têm espaço para desenvolver as suas pernas e dar o potencial que elas têm e que nasceu para ter, que é correr e saltar. Portanto, espaços pequenos é extremamente depressivo para coelhos e nunca jamais mantenham um coelho numa gaiola, mas sim num espaço livre e bastante exercício por dia em espaços bastante amplos pela casa é ideal e o essencial. Outra coisa que os coelhinhos detestam, muito detestam, todos os coelhos detestam, é andar de carro. Por vezes é essencial levar-nos ao veterinário, levar-nos seja para onde for, temos que meter no carro e isso tem que acontecer de vez em quando. Mas a verdade é que os coelhos detestam, ficam extremamente estressados porque é um sítio onde tem muito movimento, eles não conhecem, ficam muito, muito estressados, pensam que vão morrer, basicamente. E é muito importante manter o coelho o mais confortável possível, de preferência numa caixa transportadora onde tenha bastante feno, onde esteja tapada com alguma coisa para ficar escurinho, para ele se manter muito, muito protegido. Lá está aquela coisa da toca, é importante para o coelho. Portanto, evitar ao máximo viagens de carro para que ele não se sinta estressado. E por último, uma das coisinhas que os coelhos mais detestam é serem pegados ao colo. Quando os coelhos estão constantemente a serem pegados ao colo, eles começam a quebrar a confiança com as pessoas. Porque os coelhos são animais que estão com os pés muito bem assentes na terra e não gostam de ser pegados. Sendo presas no seu mundo natural, apenas predadores é que pegam nos coelhos. E para eles pegar não é sinónimo de carinho ou afeto, mas sim de pânico, de ansiedade, de medo, de terror. Portanto, apesar de vocês pensarem que o vosso coelho gosta muito de ser pegado, é mentira. Os coelhos não gostam de estar no colo de jeito nenhum. Se vocês querem que o vosso coelho interaja convosco dessa forma, sentem-se no chão. Deixem que o coelho venha a ter convosco. Deixem que ele se cheire. Não estejam constantemente a olhar para ele ou a tocar nele. Deixem que o coelho vos explore e que ele salte voluntariamente para o vosso colo. Já tenho um vídeo aqui no canal a falar sobre este tema de pegar no coelho ao colo. Onde explico detalhadamente todos os motivos pelo qual o coelho não deve ser pegado. E também explico como pegar nele e como convencê-lo a estar presente no vosso colo voluntariamente. Tenho um vídeo aqui no canal que explica mesmo tudo isso detalhadamente. Vou deixar o link aqui em baixo na descrição ou no comentário fixado ou no iCard acima para vocês poderem conferir. E este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que estejam a gostar deste tipo de conteúdo que eu estou a fazer mais. Se gostam destes vídeos mais de curiosidades, de coisas que os coelhos gostam, que não gostam, de comportamentos dos coelhos. Se vocês querem que eu traga mais conteúdo deste e que realmente está a ser útil. Comentem aqui em baixo. Deixem muito o vosso like para eu saber. Sigam também nas redes sociais que estão a passar aqui na tela. Comunico muito convosco através, principalmente do Instagram, vários stories que faço por lá e vários posts, vídeos, fotografias muito fofinhas dos meus coelhinhos. E também comunico bastante, faço várias enquetes, várias questões, respostas. Muita, muita interação convosco. Por isso, sigam por lá, venham acompanhar. Espero mesmo que vocês tenham gostado e vemo-vos nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.